Três estratégias de uma mulher que está sempre bem arrumada. Você sofre com isso todos os dias? Tem aquela angústia porque tem que escolher uma peça, porque não sabe o que vai funcionar? Calma, eu sou Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e tô aqui pra te ajudar. Se é a tua primeira vez aqui, já aproveita e se inscreve, já dá aquele like, já compartilha com as tuas amigas porque pode ter certeza que esse conteúdo, ele foi feito com muito amor e com muito carinho pra você. Pra que você saia daqui com informações preciosas. E a primeira delas é organize o seu guarda-roupa, organize as suas peças. Você sabe o que você tem? Você sabe quais são as cores que mais se repetem dentro do seu guarda-roupa? Quais são as modelagens que você mais tem ali? Tudo isso vai facilitar as suas escolhas, a combinação das peças entre si. Se você não sabe o que você tem, não dá pra você ficar bem arrumada todos os dias. Ou então, você sempre vai acabar usando as mesmas peças de roupa. Eu tenho uma aluna, aliás, se você não sabe, eu tenho um curso online que se chama Método Imagem de Sucesso. E esse método eu desenvolvi exatamente por causa de vários, milhares de atendimentos. E eu percebi que essas mulheres, né, muitas, acabam tendo essa angústia de saber qual é o estilo, qual é a conexão do corpo, qual é a identificação das melhores peças, melhores cores, cortes de cabelo, enfim. Então eu fiz todo esse desenvolvimento e uma próxima turma tá chegando. Então se você quiser saber mais sobre esse curso, eu vou deixar o grupo aqui, olha, o link do grupo VIP do Telegram. Lá eu vou estar falando mais sobre o próximo lançamento, sobre essa próxima turma e quero você comigo. Em uma das turmas, eu tive uma aluna, a Indayara, e ela falou, gente, que ela tinha 46 vestidos. 46 vestidos, vocês têm noção do que é isso? 46 vestidos, é quase quase que uma loja de vestidos. E ela nem lembrava que existia tudo isso. Olha só como é importante essa organização. E quantas de nós, de repente, temos algumas peças dentro de um quarto, temos outras peças dentro de um outro quarto, ou então elas estão todas amultuadas, não estão organizadas por tipo de peça. E aí na hora que você vai pegar, isso não facilita. Ou então várias peças em um mesmo cabide também, você nem vai se lembrar do que existe ali. Então cuidado, a organização, ela é muito importante. Não é só uma arrumação, não é só você conseguir ali fechar a porta do seu guarda-roupa, mas você identificar o que você tem. Ser visual, ser fácil nessa visualização. Então comece por esse primeiro passo. Segunda estratégia é o cuidado com as unhas. Suelen, mas que coisa tão boba, não é, mulherada? Pensa assim comigo. Se eu estivesse aqui toda linda, maravilhosa e minhas unhas descamando, ou então todas ruídas, cutícula toda feia, com certeza isso ia chamar muito a atenção de vocês. Até porque eu falo muito com as mãos, né? Eu vou comunicando aqui com vocês e as minhas mãos estão falando junto. Então olha só como é importante esse pequeno detalhe e que faz muita diferença. Eu sempre falo para as minhas rainhas, que são as minhas alunas, que quando você for assinar o contrato aí, melhor contrato da sua vida, as suas mãos elas têm que estar preparadas. Então, ou seja, cuide das suas unhas, porque quando você for fazer essa assinatura, a sua mão está digna desse melhor contrato da sua vida. E tudo isso influencia na sua mensagem final. E não estou falando para você que toda semana você tem que ir lá na manicure. Faça essa manutenção, se você não tem essa condição, ou então até essa flexibilidade durante essa semana. Faça em casa. Corte as suas unhas, dê aquela lixada, passa um creminho, cuida da sua cutícula, principalmente se você ainda todos os dias está mexendo com algum produto de limpeza, que também faz muita diferença. Mas cuide desse detalhe, que quando a gente observa, ele realmente muda a nossa imagem. Muda essa estratégia, porque uma mulher bem arrumada, ela se preocupa com pequenos detalhes. E por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, extremamente importantes, são as escolhas das nossas peças de roupa. Não adianta você ter 46 vestidos e não saber utilizar, porque a sua rotina de vida, o seu dia a dia, ou então até mesmo o seu estilo, não se conecta. Não é porque a roupa está na tendência que ela vai funcionar, não é porque está na moda ou ficou bem na miga, que vai se conectar com você. Estar bem arrumada significa que você conhece o seu corpo, conhece o seu estilo, sabe a mensagem que você quer transmitir no seu dia a dia, mas principalmente também, ter a conexão com a sua rotina diária. Porque não dá para você colocar ali um salto lubotã, se você vai ficar andando todos os dias de trem, de metrô, na calçada, e tudo isso precisa fazer sentido para você. Percebe o quanto é importante a gente ver, se atentar nesses pequenos detalhes. E que tudo isso, para estar bem arrumada, você precisa sim seguir os passos, ter um passo a passo. Então, olha, se hoje você ainda está perdida, se você ainda não sabe como fazer esse passo a passo, não deixe de entrar no grupo VIP do Telegram e estar aí pronta para essa próxima turma do MIS, que está preparada, está pronta ali para poder te auxiliar. Um curso totalmente desenvolvido para você. Mulherada, eu espero que já tenha te ajudado, já tenha dado aí alguns, algumas luzes dentro de você e que realmente faça muita diferença aí no seu dia a dia. Um beijo e Deus te abençoe muito e até o próximo conteúdo.